A sua gengiva sangra exatamente porque a sujeira, fatores retentivos de placa bacteriana, tártaro, está aí em contato com a gengiva, tá certo? Nenhuma gengiva sangra naturalmente se não houver um estímulo. Então, quando você come o alimento, seja ele qual for, e não higieniza muito bem os seus dentes, esses restos alimentares vão formar aí a placa bacteriana. E essa placa bacteriana em contato com a gengiva, se não for removida através do uso do fio dental, essa placa bacteriana vai estar agredindo, fermentando aí, através dos ácidos, a sua gengiva, tá? E aí vai vir o sangramento. Sua gengiva vai ter uma inflamação, um quadro inflamatório, que é a gengivite, e ao menor toque, quando você usa o fio dental, a sua gengiva sangra. Por isso, muitos pacientes chegam e me perguntam, Doutor, por que que eu uso, por que que quando eu uso o fio dental, a minha gengiva sangra? Não, a sua gengiva não sangra pelo uso do fio dental, e sim por sujeiras, por, né, por placa bacteriana, por tártaro, que está ali entre os dentes e na linha da gengiva, tá certo? Então, se você estiver passando fio dental e sua gengiva sangrar, pode ter certeza que não é pelo uso do fio dental. O uso do fio dental é, sim, um remédio para os seus dentes, para a sua gengiva, e não algo que vá agredir. E sim, a sujeirinha, a placa bacteriana que está aí entre os seus dentes, é que faz com que sua gengiva sangre. Traz o quadro inflamatório e, consequentemente, ao menor toque, ou do fio dental, você pode até fazer com experiência, trocar com o seu próprio dedo aí, limpo, por favor, né, a sua gengiva, quando você se alimentar e se você tiver o gengivite, que ela vai sangrar do mesmo jeito. Então, não é pelo fio dental. O fio dental será apenas um estímulo. E, de 7 a 10 dias, se você continuar a usar o fio dental, mesmo com a sua gengiva sangrando, esse sangramento vai parar e aí vai resolver o problema. Por que esse sangramento para? É exatamente porque você, ao usar o fio dental, você está removendo essa placa bacteriana. Então, se a sua gengiva sangra, não deixe de usar o fio dental, que aí você vai estar, dia após dia, removendo aí essa sujeirinha e sua gengiva vai parar de sangrar de 7 a 10 dias, uma semana, gente. Vamos fazer esse esforço, tá certo? Em contrapartida, existem pacientes que passam o fio dental, tem a nóia da limpeza, né, e passam o fio dental toda hora. Não, doutor, não se preocupe. Todo alimento que eu como, eu passo o fio dental. Isso também é errado, porque as pessoas, ao colocar o fio dental, elas geralmente colocam muita força. E, ao passar o fio dental, acabam agredindo a gengiva. Então, esse sangramento aí já não vai ser pela placa bacteriana, que não vai existir porque essa pessoa passa o fio dental toda hora, mas sim pelo excesso da passada do fio dental, do uso do fio dental e de agredir inúmeras vezes a gengiva. Então, essa gengiva vai acabar tendo um quadro inflamatório pela agressão do fio dental inúmeras vezes, tá certo? Eu espero ter esclarecido. Resumindo, se suas gengivas sangram ao passar o fio dental, use o fio dental. Use o fio dental! Não deixe de visitar o seu dentista frequentemente, pelo menos de 6 em 6 meses aí. Algumas pessoas que sofrem de gengivite, de periodontite, tem que ir ao dentista de 3 em 3, 4 em 4 meses, tá certo? O momento que se deve passar o fio dental é apenas uma vez ao dia, como eu falei, não todo momento, tá certo? Uma vez ao dia, imediatamente naquela escovação que antecede ao sono. Eu sou o doutor André Carence e é o seu canal, o seu espaço no mundo da odontologia. Não deixe de se inscrever no canal, isso é muito importante, e deixar um joinha aí para o crescimento do canal, tá? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau! Minha gengiva não sangra, graças a Deus! Era ketchup. Tira de frente, doutor. Minha gengiva não sangra. De novo. Minha gengiva não sangra. 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 A CIDADE NO BRASIL